Abertura 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 Vocês podem me ouvir? Só um minuto Pronto, pode falar É só o tchoudo do Dr. Ricardo Essa vez que a iluminação tá ok Tá ok, iluminação Ok Tudo ok também, a montagem está marcada para o domingo ou meia da tarde? Posso continuar o domingo bem então? Pode. Posso firmar? Você viu o acidente que teve aqui na frente? Não. Molendo duas pessoas. Acidente? Você não ouviu nada não? Não, acidente? É ter cartão de crédito aqui te ligando toda hora, você pagou? Me ligaram no cartão de crédito? Não. Eu não paguei, mas vamos comer, depois a gente resolve. Tá bom. Tchau. 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 Tchau.